O rádio é aquele teu companheiro, aonde você consegue sentir emoções, chorar e muitas das vezes aqui na massa é dar risada e escutar o sertanejo direto na sua vida. E agora nós vamos adentrar na rádio pra poder mostrar pra você coisas ricas do Anerlove, como que funciona a rádio, só que do lado de dentro e não do lado de fora, como você ouve no seu companheiro de casa, no som do carro. Bora entrar lá dentro e ser feliz, hein, comigo! E é aqui no estúdio de gravação aonde tudo acontece. Então você faz todo aquele material que vai pro ar que as pessoas ouvem os comerciais dos merchances. Chamadas de festas, promoções, tudo que vai pro ar é produzido aqui no estúdio. Pra funcionar bem direitinho, aqueles erros a gente pega e corta tudo na programação, né? Tudo aqui, cara, vai tudo certinho pra lá, nada dá errado lá. E eu tenho uma particularidade quando eu gravo de manhã aqui, eu gravo em torno de 4h15, 4h20 da manhã, as 10 quentinhas que eu tenho que fazer, eu gravo de pé. Eu gravo aqui, eu ergo o microfone aqui, puxo ele aqui, gravo ele em pé e sozinho. Eu tenho essa particularidade de gravar sozinho. Aqui o pessoal grava com você normalmente. Sim, sim, a maioria senta, gosta de ficar sentado. Eu sou meio louco, mas de pé é melhor, sabia disso? A dicção sai melhor, né? A dicção e também a interpretação. O corpo tá solto, dá pra você interpretar melhor. Agora nós vamos para o coração da Massa FM, que é o estúdio principal com a Lu. Bora lá que eu estou o quê? Pronto pra fazer fofoca e falar um pouco da vida dos famosos no ar. Vamos lá! Descobri, Rafael Massa, estou com o poder nas minhas mãos. Quem disse que as gays não iam vencer na vida? Vamos dar o quê? Aumento para a folha da Massa. Muito bom, muito bom. Vamos lá mexer em todos os sistemas. Não, não, não. Não vou, Rafael. Não vou dar aumento de salário, vou dar aumento de trabalho na escala de todo mundo. O diretor falta, a gente faz o quê? A festa. Um, foi. Agora a festa aqui fecha. E finge que nada aconteceu. Bom, você viu? Os arpa, os arpa. Rafael que tá crescendo a família Massa no Brasil inteiro. O Noronha, ele que torce pro São Paulo, né? Não tenho nada contra o São Paulo. Sou São Paulino. Você é tricolor também, né? Sou, sou tricolor. Gosto muito do Richardson. Olha, ele é alto e já botou a mão no meu ombro. Sabia que a Vidente falou pra mim essa semana que quem colocasse a mão no meu ombro e tivesse de polo preta ia casar comigo? Não, só. Ele tem uma noiva... Isso já é. Ele tem uma noiva... Só pra te dizer uma coisa. Prazer, discórdia, perder o namoro. Ai, meu Deus. Noronha, conta pra nós um pouco mais dessas 75 que você desculpou agora, não é mais 75? Você comentou, rapaz? Isso. Agora estamos chegando com mais duas aí no sul, né? São 75 emissoras espalhadas em todo o Brasil, né? Uma cobertura pra mais de 59 milhões de pessoas que a gente atinge aí em todo o Brasil. E tá crescendo a família aí. A gente vai... É o foco, é a meta chegar a 100 logo, logo aí na Rede Massa FM de rádios. E tem que chegar. Meta batida, meta cumprida. Porque o pai que tá aqui, ó. Mostra o pai. Ó, o pai. Pai, é 100 emissora, né? É, 100 emissora até o final do ano. E o ano 24, né, rapaz? Ai, que mista! Esse ano não promete muita coisa. Então nós vamos agora entrar, como eu falei, no coração da rádio, que a Luz tá no ar agora, falando pra todos os ouvintes, o programa Metendo a Colher. Onde a gente pega e mete a colher na vida dos outros. Eu falo a vida dos famosos, ela fala a vida de todo mundo. Tá? Ela aqui, ó. Plena, lúcida e bela. Lu, ai, meu amor. Eu venci na vida. Eu tô na Rede Massa. Além de estar aqui na Rádio Massa, todas as manhãs, eu estou agora junto com o pessoal na Rede Massa, no SBT do Paraná, no Sala da Bista. O Rafael me levou. A alegria! Como eu acabei de falar ali, a Iliana saiu, aí o caixinha veio pra mim, aí eu consegui entrar. Ai, sim, gostei. Nós estamos mostrando aqui a essência de dentro do rádio, né? A rádio, como que ela é... Muita gente conhece e muita gente não conhece. E aqui é o coração central da Massa FM, onde você fala a tarde inteira pra todos os ouvintes. Aqui que a gente põe as músicas, é nesse microfone que a gente conversa com os ouvintes, é nessa mesa aqui que a gente vai administrando tudo, música, trilha, tudo que entra no ar. Então, realmente é o coração da rádio aqui, né? Onde tudo acontece. E o programa que tá no ar é o Metendo a Colher, onde você pode aí falar sobre vários assuntos. Mais especificamente, qual que é o assunto de hoje? Então, vou te perguntar. Me pergunte. Alguma coisa que o pessoal comenta da aparência e que a pessoa não gosta? Da aparência? É. Aparência de cansado. De cansado? De cansado. Mas a aparência... Não, eu já fiz de tudo. A minha médica que cuida do meu rosto, ela já cansou. Ela falou, ele não dá mais, vamos tentar virar do avesso. É que você trabalha bastante, né? Tipo na rádio de quatro da manhã. É, tem isso. Como é que a pessoa vai ficar plena o dia inteiro? Não tem como, né, gente? A gente cansa. A gente cansa, a Lu tá sempre bela e formosa. Lu? Obrigada. A gente tá cansado, a gente às vezes tem que ser artista, né? Pra poder transmitir simpatia. Abriu o microfone. Não, não é todo dia que você acorda sorridente pra vida, né? Tem dias que a gente tem mesmo, que dá uma driblada ali nos probleminhas do dia a dia, que tem como todo mundo, pra chegar aqui e fazer o nosso melhor. É isso aí. Pra você que tá em casa agora, vamos acompanhar um pouco mais a rotina aqui da Rádio Massa FM. Vai lá, vamos dar um giro. Aê! Muito bem, Douglas. O assunto hoje aqui é sobre aparência. Você sempre tem aquele povinho sem noção que gosta de fazer um comentário indesejado sobre a aparência da gente, né? Você já passou por isso? Tem algum comentário? Ah, quero ver quem nunca. Então, Ratinho, veja bem, você pode, 78 rádios, passar pelo menos uma metadinha pra mim, porque o Rafael é muito bom de vaga. É verdade. Ah, foi essa, Rádio Massa FM. Espero que vocês tenham gostado aí. Ah, o SBT do Paraná. É muito bom sempre estar através das ondas da Massa FM. E agora vocês têm que me aceitar aí no programa Salada Mista, porque eu sou o quarto elemento. Não, vamos dizer assim, o café com leite. Então, agora é com vocês aí no estúdio junto com a minha presença. Vai lá, embora. Tchau, tchau.